Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre um dos mitos da história da arte, Michelangelo Boas Narapte! Michelangelo lançou em Capresi, na Itália, no signo de peixes, assim como eu, gosta de signo de peixes. Sua mãe morreu quando minha linha era muito pequena, por isso foi cuidada por uma ama de leite, por família de pedreiros próxima a Florença. Michelangelo desde pequeno já demonstrava seu talento pelas ervas. Aos 13 anos, ela entra para a oficina de pintura, mas sua paixão estava mesmo em manusear o mármore, por isso troca o pincel pelo martelo. Sua primeira escultura foi aos 15 anos, a Madonna da Escada, essa daqui, inspirada na obra de Donatello. Michelangelo, assim como o Leonardo da Vinci, gostava de reproduzir as suas obras do corpo humano, então ele estudava os músculos e tendões de cadáveres de morto, o que era proibido naquela época. Quem não assistiu o meu vídeo sobre o Leonardo da Vinci, corre lá para assistir assim que esse vídeo terminar, mas não vai correr assim não, tá? É lá, clicar no que dia assistir, dá um like, tá bom? Tá bom? Não vai correr não. E outra, você tem que achar Alice, será que Michelangelo e Leonardo da Vinci, como os dois moravam em Itália, desculpa, spoiler, eles são amigos? Não, gente, eles eram inimigos. Sim, eu também fiquei triste, vocês devem ficar... Mas é, sim, é isso. Essa é a verdade, pois é. Uma de suas esculturas mais famosas é a Pietá. A escultura mostra a Virgem Maria segurando Jesus nos braços. Os dedos dela fundam no tecido enquanto segura Cristo. Na faixa da Virgem, ele assina. Feito por Michelangelo Bornarotti de Florença. Depois disso, teve uma competição em Florença para esculpir um pedaço de mármore de 8 metros. Michelangelo trabalhou durante 3 anos nessa festa. Aí, Michelangelo ficou famoso com a obra de Davi. Essa obra ficou tão perfeita que foi colocada na porta da prefeitura para que seja admirada por todo o povo. Infelizmente, ela não está aqui no Brasil. Para trabalhar, Michelangelo construiu um chapéu e colocou uma vela. Olha que gênio! Por isso que ele é um dos mitos da história da arte. Assim, ele podia esculpir suas obras durante a noite. Agora eu vou lá na lojinha dele e vou comprar um chapéu daquele. Em Roma, Michelangelo foi convidado pelo Papa para pintar o teto da Capela Sistina. Vocês querem que eu faça um vídeo só da Capela Sistina? Então, eu quero que vocês deixem muitos, mas muitos, mas muitos likes! A divisão principal do teto está feita em nove painéis que representam cenas do livro Gênesis. A criação de Adão é a mais famosa. Mostra o detalhe do encontro das mãos de Deus e de Adão. Nesta obra magnífica, Michelangelo, que já era conhecido como um grande escultor, agora era conhecido como um grande pintor. Por isso que o Leonardo da Vinci tinha muita inveja. Acredito, gente? Michelangelo não era só pintor e escultor. Ele também era arquitérico e foi responsável pelo projeto da Cúpula da Igreja de São Pedro, em Roma. Vou contar uma frase de Michelangelo para vocês. Até mesmo, o melhor escultor não pode conceber uma ideia que não esteja escondida dentro de um bloco de margem. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E o vídeo de hoje vai para a Solange, a paciente da minha mãe, carequinha, mas eu amo ela muito, para a minha amiga Marina, que me inspirou a fazer esse vídeo. Um beijinho. Tchau, agora eu vou lá encontrar o Michelangelo. Tchau. Tudo bem, Michelangelo? Está tudo bem. Se eu falar de primeira e foi certinho, vai ser? Tchau. 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 Tchau.